Momento de poesia De Benedito Júnior A Bicharada O parque celebra a doce rotina O grande macaco traduz o perfil Paca fugida pela ribeira Porco nativo a compor o Brasil Lá no telhado o franco bichano Cotia servida a cada manjar A dura labuta para o jumento Viado campeiro a saltitar O passo marcado da graça caiada A terna galinha propõe o casal Aranha que tece a teia do amor A periqueca revela o sinal A luz ilumina a pobre coruja O nobre cavalo detém o poder Égua domada sem resistência Um cativeiro para todo o viver De Benedito Júnior A Bicharada Presentado por Manuel Jorge A partir de Lisboa 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 A partir de Lisboa